É isso aí galera, sejam bem-vindos ao canal 3AM, mais um episódio do projeto New Horizon Para você que me conhece, eu sou o Kleber, é novo por aqui, se inscrevam no canal Ative o sininho para você receber notificações de tudo o que acontece aqui no nosso projeto Não conhece, não viu nenhum vídeo, vai lá na playlist New Horizon Que lá você vai ver os vídeos de lançamento, teste de motores e produção do combustível para foguete Eu estou aqui com o nosso engenheiro, o Michel Salve, salve Também aqui com a gente, como sempre, o nosso caro Telespector Que hoje está filmando, mas faz parte do projeto É de Marca Siqueira Estamos aqui para isso, mais uma vez o projeto New Horizon E hoje a gente tem fé que vai subir, pessoal Temos fé que vai subir Foi feito todo um trabalho de recuperação, manutenção, projeto E hoje então, definitivamente, esse foguete vai subir Michel, quais as expectativas para hoje, cara? Positivas, né? Tomara, né, cara? Muitas melhorias O que foi feito aí nesse... O que foi feito aí nesse... A novidade, qual que é a novidade? Qual que é a novidade? A novidade, na verdade, é o disparador Eu comprei um disparador no Mercado Livre E ele oferece até uma segurança maior Porque ele tem um alcance de mais ou menos 100 metros Então dá aquela margem de segurança para você acionar o foguete para o controle remoto Aí você aperta o botãozinho e ele dispara o ignitor que fica lá dentro do motor Faz o motor incendiar e subir, né? Acionar o motor e subir A gente fez um teste só para você ver como o ignitor funciona Peguei um pedacinho de propelente, coloquei o estopim lá dentro O acionador dele E fiz um teste só para você ver Acompanha aí Bem, agora vamos fazer o teste do acionador aqui do foguete Que o Michel adquiriu Vai! Aí vocês viram aí, né? O botãozinho, apertei lá o controle remoto Ali eu estava pertinho uns 20 metros Mas ele alcança até 100 metros E foi até uma dica do Carlos Henrique Que comentou um vídeo nosso lá no canal A respeito da segurança Então esse dispositivo vai dar uma segurança maior Para você que está lançando o seu foguete É baratinho Se você quiser comprar ele na descrição do vídeo Aqui embaixo tem um link no Mercado Livre Você vai lá, pesquisa Pode comprar que funciona muito bem Aumentou a segurança também, né? Aumentou bem a segurança, né? Porque a gente estava usando uma lâmpada De pisca-pisca, com um pouquinho de pólvora dentro, né? A gente estava tendo muito problema Que estava ficando muito forte Aí eu comecei com o Marcos Marcão lá do Rio Grande do Sul Deu a dica, né? De comprar esses acionador Tudo Eu fui lá no Mercado Livre E o produto é excelente Pode pegar, pode comprar Que vai ficar da hora Então agora a gente vai para o lançamento A gente está em um sítio de um amigo nosso aqui Para fazer um lugar bem distante da cidade Para ter bastante segurança E agora a gente vai para o teste lá Acompanha a gente Se inscreva Dá like E compartilha Ajuda a gente a crescer 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí muito bem pessoal fizemos o lançamento aí como vocês viram deu muito bom foi muito legal sucesso hein cara bacana hein cara estamos no caminho da vitória é que enfim agora o duro que a gente vai ter que vir aqui outro dia e procurar a câmera porque como vocês viram na queda do foguete acabou no aparelho nacional devido a queima queimou estourou o motor ea gente não conseguiu localizar o a câmera a gente vai voltar aqui outros de outro dia com outras horas michael está pensando até em comprar um detector de metal escândalo de metal para poder localizar essa câmera que na queda acabou desprendendo do nosso foguete a grama o pasto é que a gente lembra que a gente faz tudo com muita segurança afastado da cidade para não ter problema nenhum e acabou desprendendo e a gente agora não localiza de jeito nenhum essa tal câmera mas você vai acompanhando aqui no canal a gente vai procurar só você ficar ligado beleza até o próximo vídeo se Deus quiser o projeto valeu considerações vocês acompanharam aí o lançamento foi reto top top o melhor lançamento da já a gente está tendo até a ideia agora do projeto então vocês podem ver aí que a imagem foi só faltou a gente achar a câmera que tava um borde não vamos procurar a gente vai voltar no local vamos procurar e quem sabe a gente acha essa câmera essa câmera as imagens deve ser maravilhosa como michael disse curta compartilha deixa o seu like e até o próximo vídeo valeu